Música Já estamos de volta pela sua TV Metrópole, canal 26, com meu amigo Paulo Façanha. Tá bacana, é um programa bem musical, um cara bem reverente, trazendo a essência das composições, dos trabalhos bonitos, das amizades com Paulo Façanha e entre outros artistas do estado do Ceará. Dentro dos trabalhos com o Jorge Vecil, gravou algum CD com ele? Você gravou... Ele gravou no meu disco, gravou no meu disco, no meu... O disco Vida é pra Gastar, no meu último disco. Dentro dessas músicas lá, vocês... A gente gravou uma música, eu gravei uma música dele. O que você traz, que chega e me faz feliz, como estou, vê algo a mais, com olhos de raio-x. É linda a música. Rapaz, é interessante a amizade de vocês. Quando você fala em Jorge Vecilo, lembra logo da ligação que você tem com ele, né cara? É bacana. Eu estava te falando, eu estava te falando no outro bloco, que a gente, como a gente se conheceu. Aí eu vi o trabalho dele, aí fiquei louco. Nessa época, eu era casado com uma menina, tinha uma loja de disco. E a gente, aí a gente, a gente, ninguém, ninguém, não tinha um lugar nenhum. Aí eu ouvi, tipo, eu compro o disco desse cara aí. Aí eu tocava música de noite e de dia, eu vigia o disco dele, né cara? Então, então era o lugar que mais rendia disco dele, tanto que o Jorge Vecilo estourou no Ceará, né? Foi. Foi aqui, foi a maior referência dele. Não, foi aqui, lá. Na época, ele não era conhecido em lugar nenhum. E aqui, ele já lotava, já lotava as casas aqui todas. A referência dele musical vem através do apadrinhamento de Dijavão, ou ele é um cara praticamente eclético nessa parte musical? Não, não, o Jorge é musical demais, bicho. Ele toca demais também, né cara? Ele toca demais, canta, compõe, compõe todo dia, é incrível, cara. E essa aproximação de vocês dois, foi através de que? Pô, daí, é isso que eu estava te falando. Aí eu consegui, eu consegui o telefone dele através da gravadora aqui. E liguei pra ele, a gente começou a conversar, parece que a gente já conhecia há dez anos, né? Então, é super simples, né cara? Uma pessoa, aí eu, passou um ano conversando depois, e até então eu não conhecia o meu trabalho musical, porque o meu disco, né? Ele não tinha. Aí depois eu mandei o disco pra ele, aí quando ele ouviu o disco, eu disse, caramba, bicho, tem tudo a ver. Vamos, vamos, porque até então eu só falava que era música, ele não conhecia o meu trabalho, né? Porque na época eu não tinha essa onda de YouTube, né? Hoje em dia, todo mundo... Era mandado correr, eu vai lá, chegou, chegou, né? Chegou, aí, pichou, aí, eles disseram alguma coisa aí, Prado, não se preocupa com nada, do jeito que der, a gente vai. Quer dizer, praticamente foi você que foi o cara que trouxe o Javá? Não, foi a primeira vez, foi, cara. Que bacana, hein, bicho? É, junto com os donos do bar que eu tocava na época, que eu chamava Absoluto, que era o Rossano e a Javanya. Eu sei. Teve aproximado, você chegou a conhecer também de Javá? Mas o Javá, eu tenho um negócio meio assim com ele, porque eu sou tão fã dele, pra mim eu sou tão íntimo dele, que eu tenho medo de chegar perto dele, ele me tratar mal e eu ficar muito puto na minha, né? Então eu cheguei lá no canto dele? É, mas eu já tive a oportunidade, já, 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 já. Ele já me viu, assim, mas eu tenho vontade de mostrar o meu trabalho pra ele, assim, né? E hoje você tá com um CD, né? Tá com um projeto novo, não é isso? Eu tô com um CD, já tô na metade do disco, é um CD chamado Homem Grande, que é um CD produzido pelo Lu de Sousa. Lu de Sousa, grande guitarra. Produção musical do Lu, é. O CD tá muito bom, cara. O nome dos CDs que você já gravou dos discos, tem os títulos, assim, mente? O primeiro? O primeiro foi o Parto, né? Aí tem dois que não tem título, que é Paulo Façanha mesmo, e tem o último, que é a vida, é pra gastar. Dentro desses CDs, cada um teve aquela música referência ou você trabalhou o CD por completo? Assim, tem, tem. Tocaram músicas na rádio, no primeiro, aqui sempre tocou, né? Sempre tem, tem as músicas do primeiro foi, do primeiro foi uma música, inclusive do Flávio Aventurinho. O que sentimos, mas queremos fingir? Tocou muito na rádio aqui. Os olhos dizem se a palavra tentar mentir. Se um sorriso já não deu pra esquecer. Mais um motivo pra você entender. Mesmo que eu pareça blasfê... Falso Blasir é uma música do Flávio. Bonito. Tem a música Fênix também, que o Jorge grava. É, tem eles dois. Eles conheceram um dia que fizeram duas músicas, cara. Pra eles no mesmo dia. E uma delas eu gravei, que foi Telepatia. Que é assim... É. É. É linda, essa é linda. Teu pensamento me tocou, posso sentir no ar, sem mais nem menos meu amor. Tô tão feliz e há pouco louco, tem pra... Pode balançar na rei. Tá na rei, tá na rei, tá na mídia. Eu venho por aqui, sei que sim, o destino do rio é o mar, sei que sim. Não perdemos por esperar, sei que sim, e a vida se abriu pra mim, eu vim. É linda, boa. Tem algum trabalho naquilo queira realizar, assim, aquele momento, rapaz, eu vou reunir os amigos e vou fazer aquele CD? Ah, eu tô pensando, tô num projeto aí que é complicado, eu não quero fazer qualquer coisa, né, mas tô pensando em fazer um DVD aí, convidar a galera que eu gosto, galera que tem a ver com a minha história e pra cantar comigo aí, tocar comigo. Tem aquela casa aqui em Fortaleza que você se identifica ou... Não. Pra poder gravar o DVD? Na realidade aqui em Fortaleza tá complicado pra casa de show mesmo, né, não tem, né. Mas pra gravar o DVD, se você fosse escolher hoje um ambiente, seria praia, seria teatro? Pois é, eu quero fazer uma coisa, não quero fazer aquela coisa grande, não, eu quero fazer uma coisa mais intimista, mas que... Que qualidade já tem, né. É, pois é, que tem a ver com o meu trabalho, sabe, cara, assim, sei lá, um teatrozinho assim, legal e... Que legal, né, porque você pega um repertório ali montando a história, né, trazendo uma, como se fosse recebendo um amigo. O primeiro DVD tem que ser assim mesmo, contando, dizendo é o que veio, né. É, o primeiro DVD é aquela história, o CD já tem quatro, né, o trabalho do artista é gravar uma música pra sair no rádio. O DVD é um sonho. Eu não gravei DVD ainda mais por isso, bicho, que eu também não quero fazer, chegar e... O pessoal tá gravando DVD, faz um show de qualquer jeito e... Não tem a... É, não tem o cuidado, né, bicho. Não tem o roteirismo, não tem nada, é, não tem cuidado com... Mas tem que fazer tudo, mas eu vou fazer muito bom. Dentro dos artistas que você um dia queira convidar pra tocar no seu CD, tem aquele que... Além de Jorge Vecilo, além de Flávio Venturinho, tem aquele outro artista que... Ah, quem? Com certeza vai estar no seu DVD. É, o... É, o Djavan, o Djavan. É complicado, não, não sei, mas tem gente que tem mais... Pra primeiro DVD, tem gente que tem mais, até mais... Músculos que nem sejam conhecidos do grande público, mas... Isso é bacana. E tem a ver com a minha história, né. É a mesma história como Jorge Vecilo, né, você ligou pra ele, mostrou seu trabalho, Ele se identificou e você tem essa raiz de grandes artistas, você tem essa mesma identificação, né? Na realidade, eu tenho ídolos que ninguém conhece, mas é meu ídolo, porque eu sou louco pelo trabalho da pessoa, então, negócio de ídolo, porém, não é fama, não, é o talento. Tem aquela música que você carrega com você? Aquela que não pode faltar no repertório? Sem ser a sua própria? Tem, tem, sim. Tem aquela que eu canto com a água com o espírito? É o fraco, hein? O beijo de amor que eu não rodei O violão tá ruim, hein? Foi a costa. A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não... Calma, você não dá pra tocar com cinco cordas, bicho. Coras do senhor, você tocou em qual estado? Ah, já toquei em VARB, já toquei no Rio de São Paulo, toquei em Salvador, toquei em MOTRI. Aquele com a identificação maior, qual foi? Ah, ano passado, ano passado eu fiz um show, o Tieto Carlos Gomes com o João de Bessy lotado. Show aí, pô, eu não tô muito doido. Vocês dois lá. O legal é que eu fui pra fazer, ele foi fazer uma participação, né? No meu show. Aí ele falou, Paulinho, não, não vou fazer participação no seu show, não. Eu falei, o que é isso? Eu vou fazer um show com você. Eu fiz um show todo comigo, né? Eu fiz dois violões e aí eu levei uma banda base daqui, né? Levei o Lu e aproveitei uns músicos. O Lúcio lá, um cara que toca com a metanha lá. E uma galera boa lá, a gente fez um show no teatro lá, bicho. Foi um sucesso. Qual foi a música que contagiu a moçada lá? Uma pôrra. Uma daquelas que marcou, que quando você toca, você lembra de lá? Qual foi? Pô, tem uma música minha, tantos versos. Aquela que contagiu a galera mesmo? Mas eu não vou tocar lá, esse violão aqui. Vamos conversar. Foi só um minuto e vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Esse é o Paulo Passan, esquece não. TV Metrópole, canal 26. É a sua TV com atitude.